Música Bem vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz Concurso 980 foi embora Pra casa da mamãe, pra casa do chapéu 981 na mão E o que dizer do 980, hein? Já no jogo 1, o meu fogão derrubou geral Porque ganhou do Fluminense lá, na casa do inimigo Já fez um estardalhaço, né? Deu dois ganhadores, parabéns Dois felizados competentes Apostadores que sabem o que fazem Meus parabéns 981 na mão, mas antes, porém, tem o quê? Antes, porém, tem seu achar Tem a dancinha das colunas A dancinha das colunas Um oferecimento meu pra você Bati até no microfone aqui Olha Posso falar da dancinha, hein? O empate do jogo 3 não sai faz tempo E é o Itabaiana contra o Sergipe O Sergipe pode empatar com o Itabaiana? Improvável, mas pode acontecer Outra coluna do meio que não sai há muito tempo É do jogo 4 E nesse caso é o Grêmio e o Ipiranga Ipiranga é um péssimo visitante Mas pode conseguir um empate aqui a duras penas Com o Gremola No campo do inimigo No campo do inimigo é complicado Então, se você quiser gravar um empate no jogo 4 Arrisque Por sua conta e risco A coluna do meio do jogo 12 Também não sai faz tempo E é o Coxa com o Maringá Eu acho que pode sair esse empate aqui, hein? O Maringá é um bom time Já provou isso indo pra final Não é? Então eu acredito que pode dar samba aqui A coluna 2 do jogo 6 Por sua vez Está encalacrada há muito tempo, hein? Essa 20 concursos que não sai E é o Brusque contra o Camboriú O Camboriú pode vencer o Brusque? Improvável, não é? Mas em se tratando de coluna atrasada É a mais atrasada de todos os tempos Com 20 concursos que não sai Quer arriscar um duplo aberto aqui? Vá fundo, vá fundo 9-8-1 na mão Abre com o clássico paulistano Palmeiras e São Paulo Palmeiras em 5 partidas Venceu a 5 Como mandante Já o São Paulo como visitante Em 5 partidas Venceu 4 Empatou 1 Cara de Palmeiras Cara de Palmeiras É nele que eu vou No jogo 2 São José e Sampaio Correia O São José em casa Em 5 partidas Venceu só 1 Por sua vez O Sampaio Correia em 5 partidas Fora de casa Também só venceu 1 É um encontro aqui, né? É um encontro É a pororoca futebolística O que pode dar aqui? Empate seco Batata freguesa Purê pro nenê É joguinho quase mamão com açúcar No jogo 3 Itabaiana e Sergipe O Itabaiana em 5 jogos em casa Venceu 3 e empatou 2 Já por sua vez O Sergipe fora de casa Ganhou Uma só Em 5 jogos Tá pro Itabaiana? Tá pro Itabaiana Coluna 1 no jogo 3 No jogo 4 O Grêmio e o Ipiranga Aquele lá da coluna atrasada Do meio O Grêmio em 5 partidas Venceu 3 Já o Ipiranga em 5 partidas Não ganhou nenhuma Zero Eu vou de Grêmio aqui, viu? Vou de Grêmio em empate E fecho o meu primeiro duplo No jogo 5 Galo e Cruzeiro O Galo em 5 partidas em casa Venceu 4 Empatou 1 E o Cruzeiro Em 5 partidas em casa Venceu 3 Perdeu 2 Tá com cara de galo Cara de galo velho É nele que eu vou Coluna 1 no jogo 5 No jogo 6 Brusque e Camboriú O Camboriú em 5 partidas em casa Venceu 3 Empatou 2 Já o Camboriú Em 5 partidas em casa Adivinha quantas ele ganhou? Nenhuma Nenhuma Tá pro Brusque Tá pro Brusque No jogo 7 Goiás e Atlético Goianiense O Goiás em 5 partidas Venceu 4 e perdeu 1 Por sua vez O Atlético Goianiense Aquele da camisa mistradinha Venceu 3 Empatou 2 Em 5 partidas Fora de casa Tá com cara de Goiás aqui Mas um jogo muito indefinido Um jogo muito equilibrado Eu vou de Goiás Em parte E fecho mais um duplo No jogo 8 Náutico e Santa Cruz O Náutico venceu 4 partidas em casa E perdeu 1 Isso em 5 E o Santa Cruz Em 5 partidas Ganhou só 2 Náutico aqui Talvez feche o ponto Eu vou nele Coluna 1 No jogo 8 No jogo 9 Temos Asa e Murici Epa Um time novo aí Aparecendo na loteca Nunca vi Murici por aqui O Asa de Arapiraca Em 5 partidas em casa Venceu só 1 Contra um Murici Que venceu 2 Fora de casa O jogo equilibrado também Pede o empate Pede E é nele que eu vou No jogo 10 Fluminense e Flamengo O Fluminense em casa Venceu 4 Perdeu 1 E foi pro meu fogão Já O Flamengo Fora de casa Venceu 4 E empatou 1 O retrospecto mais favorável É o rubro negro Da Gávea E é nele que eu vou Eu vou de empate Fluminense e Flamengo E fecho mais um duplo No jogo 11 Souza e Botafogo Da Paraíba O Souza em 5 partidas em casa Venceu 3 E empatou 2 Contra um Botafogo Da Paraíba Que também venceu 3 Fora de casa E empatou 2 Equilibradíssimo o jogo Eu vou de empate Botafogo E fecho mais um duplo No jogo 12 Coxa e Maringá Aquele da coluna Do meio atrasado O Coxa venceu 2 Empatou 3 Em casa E o Maringá Fora de casa Venceu 2 Perdeu 2 Empatou 1 Tá com cara de empate Mais um Mais um Acredite se quiser Cadê o jogo 13 Ano achei Barcelona e Sevilla O Barcelona em casa Venceu 3 Empatou 2 O Sevilla fora de casa Perdeu todas Ganhou nenhuma Então aqui eu vou de Barça Se recuperando Depois de um longo E tenebroso inverno No ostracismo Com jogos decepcionantes Aqui eu acredito No Barcelona E vou nele Coluna 1 No jogo 13 Encerrando Esse top de linha Do 9-8-1 Fortaleza e Esporte Fortaleza em 5 partidas Em casa Venceu a 5 O Esporte Por sua vez Fora de casa Venceu 3 Empatou 2 Tá com cara de quê? Tá com cara de Fortaleza E é nele que eu vou Nenê E é nele que eu vou Certo E é nele que eu vou E aí